É, rapaz, essa fonte de água viva não é fraca, não. O cara reclama que a gente não vem na obra. Vamos aqui, caçando os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Opa! Tá chique, graças a Deus. Tá ficando bonito. Cadê você que ainda não doou a sua telha, igual eu? Bora doar, vamos ajudar a terminar de cobrir a fonte de água viva. Ô moçada, tá ficando chique, pastor Ismaí. Você vai longe, obreiro. É um cara diferenciado. Senhor e todos os seus companheiros que têm lhe ajudado aqui. É arte do pastor Daniel. Salãozão abençoado aqui. Tá ficando chique.